Gente, hoje é dia de conferir as prometidas promoções de Black Friday. Tem lojista esperando 70% de aumento nas vendas aqui na capital. Será? Em algumas lojas, os cartazes já anunciam as promoções. Dependendo do que for comprar, tem bons preços. Apesar da crise, ainda é bom para poder comprar. Os shoppings, por exemplo, vão funcionar até a meia-noite. A expectativa do SIM de lojas é por um aumento de 8% nas vendas em comparação com a Black Friday do ano passado. Algumas lojas prometem descontos de até 50%. Nessa ótica, as promoções começaram na segunda-feira. Nessa semana que nós iniciamos essa promoção, a gente pode avaliar que já teve um acréscimo de 18% em relação às últimas três semanas. E a expectativa é aumentar a partir dos próximos dias e ser bem melhor do que foi nos últimos anos. Dona Carmen aproveitou o período de promoções para comprar um óculos novo, mas antes decidiu pesquisar bem os preços. Se você não aproveitar essa época, tu não consegue comprar. Nem parcelado, porque o povo tá sem dinheiro, né?